E agora a gente volta a falar com a repórter Kelly Borges, ela está agora na zona sul de Joinville. Kelly, conta pra gente exatamente onde é que você está. Eu estou na esquina da Monsenhor Gersino com a Santa Luzia. Aqui onde a gente está vendo, uma escola municipal, mais pra frente um pouquinho tem um terminal, daqui pra lá é o bairro chamado João Costa. Agora, quando a gente caminha nessa direção pra cada escola, aí já é o Jarivatuba. E aqui tem uma curiosidade, porque esse bairro tinha um outro nome, era conhecido como Bupeva. Depois, mais ou menos ali em 1977, ele ganhou um outro nome, a região toda aqui ficou sendo conhecida como Itaú. E aí depois, como eles perceberam que tinha uma grande quantidade de árvore aqui, chamada Jarivá, eles mudaram e deram o nome pra Jarivatuba, que hoje é conhecido o bairro aqui de Joinville. E aí a curiosidade, o Jarivá significa palmeira, e o tuba justamente a abundância pra fazer essa alusão de que tinha muita árvore aqui na região, né, essa conhecida como Jarivá. Uma outra curiosidade é que as pessoas que moravam aqui na época, elas trabalhavam com a agricultura de subsistência. Então elas acabam plantando muita mandioca, milho, banana, cana-de-açúcar, e aos poucos isso foi sendo desenvolvido. A economia começou a movimentar de uma forma diferente e começaram a aparecer os comércios e também a indústria. Outra curiosidade, por aqui as pessoas andavam a cavalo e também de carroça. E agora, como a gente percebe, ó, avenida movimentada com muitos veículos passando por aqui. Obviamente também o que era antes, né, a água chegava aqui através de poço artesiano, hoje já é uma água tratada. E na época também o lazer das pessoas aqui, a preferência era pelo futebol e também por danças em festas como a valsa e o fandango. E aí a gente já percebeu que tem muitos motivos pra fazer desse bairro. O meu bairro é 10 de hoje. Olha só! Meu nome é Edson Roberto Wohler e eu tenho 52 anos. Moro aqui no Jaribatuba já há 28 anos. Construí uma família aqui. Quando começou a surgir o asfalto aqui, é que ele deu uma incrementada. Eu sempre digo isso, a partir do momento que você tem uma infraestrutura melhor, o bairro começa a crescer. E quando eu vim pra cá, a rua Santa Isabel, ela não era pavimentada. Aí nós começamos a fazer uma mobilização muito grande com os moradores aqui e conseguimos trazer o asfalto. E isso foi um ganho muito grande com o bairro. A sociedade de Itamandaré era uma sociedade, também era um bailão. E também a Itamandaré tinha a sociedade de Itamandaré esportiva, que era o futebol do Itamandaré. Sempre jogou a primeira ona aqui, a segunda ona. Sempre fez parte do cotidiano aqui do nosso bairro. Quando eu vim morar no Jaribatuba, o limite pra nós era o trilho de trem. Que é logo na Kesselera Zata, em Santa Isabel. O trilho fica bem no meio. O trem, passou o trem, é Jaribatuba. E hoje é a rua Santa Isabel que delimita o bairro. Quando, na verdade, todo mundo, os mais antigos, que estão mais a tempo aqui, sabe que o trem é que delimita. O trilho que vai dizer, olha, hoje nós estamos em Jaribatuba. A nossa igreja, a nossa hora de Fátima, uma das maiores igrejas católicas, se não me engano, da cidade de Joinville. Ela hoje comporta quase 1.500 pessoas sentadas. No passado, a gente já participou da Associação de Moradores. E hoje eu sou o presidente do Conselho Local de Saúde do Jaribatuba, do nosso postinho de Jaribatuba do Belquise. Que é um posto hoje referência. Nós temos hoje atendendo quase 700 pessoas por dia. Eu já criei meus filhos aqui, né? Então, minha filha estudou na escola João Costa. Meu filho estudou aqui também. Então, eu gosto de primar pela qualidade, pelo bairro, pela segurança que é hoje o bairro. Quem quiser vir para cá, ele vai encontrar boas qualidades aqui, com toda certeza. Eu sou o Edson Roberto Wohler. Eu estou aqui no bairro já há 28 anos. E o bairro Jaribatuba, eu posso dizer para muitos aí, de boca cheia, meu bairro é Natanete. E aí E aí E aí